A imagem mostra o estuprador de Jandira levando a vítima. Nesse momento, ela já está desamarrada, mas sob ameaça, para que não fuja. Eles saem da estrada de terra que dá acesso ao ponto onde a menina, de 11 anos, foi mantida refém desde o último sábado, sendo abusada sexualmente. O vídeo foi registrado em São Roque, já no interior de São Paulo. Josenildo Vieira de Carvalho seguiu até ali desde Jandira, na região metropolitana da capital, embarcando de trem em trem. No momento que aparece no vídeo, ele já percebeu que é perseguido pela polícia, e por isso decidiu sair dali. Datena, um motoqueiro, havia visto a foto do Josenildo e da menina nas redes sociais, e imediatamente reconheceu os dois de bicicleta. Ele resolveu fazer a abordagem, perguntou por ele. O Josenildo disse naquele momento, perguntou se ele era um policial, mas nesse momento, imediatamente, a menina desceu do bagageiro da bicicleta, se agarrou nas pernas do rapaz e o Josenildo fugiu naquele momento. Josenildo acabou preso num motel depois de uma denúncia anônima. Ele assinou o mandado de prisão e foi levado ao IML. Não quis responder as perguntas do Brasil Urgente. Você violentou a menina? Uma vizinha da menina apontou que a mãe pode ter facilitado a ação do estuprador. Ela vai prestar depoimento. A polícia investiga a denúncia. As pessoas não querem se identificar e também não querem ser exposta. Mas sim, a mãe estava oferecendo sim a vigidade da filha. E ela chegou a comentar que tinha filha virgem e que sim, que estava, de certa forma, estava ofertando, lançando a menina. Tanto para as drogas quanto para prostituí-la.